Tu que guardou, pô. Eu guardei? Pô, o Sérgio já pegou a prancha nova pra guardar pra mim. Tá cheio de tequinho, ó. Morre, Sérgio. Sacanagem. Sérgio tava falando aqui que ele era bonito quando era novo. Eu era, pô. Era bonitão. Olhos azuis, magrinho. Agora eu tô curto, pesado. Olho ficou escuro. Yuma, tá bom, cara? Tá ruim, mas tá bom. É uma patroa ligando. Não, pô. É expor. Ei, baby. Minha mulher é muito boa. Um amigo meu ligou pra mim. Tua mulher é gente boa, Sérgio? Que bom, né? Imagina se eu não fosse casado com o moleque, não é gente boa. Quando a prancha tá nova e tu não tem parafrente base, às vezes fica difícil de pegar na prancha. Então tem uma táticazinha que ajuda bastante. Tu vai fazendo, ó. Linhas. Pra um lado. E aí pro outro, faz tipo um xadrez. E aí depois, a parafina já pega bem melhor. Entenderam? Então se você tiver com dificuldade de prancha nova, essa parafina não pega direito assim, faz isso. Xadrezinho. Depois pega. O que você acha disso? Nojenta. Que negócio feio é esse? Caraca, maior bero pra esquerda. Sério, berozinho assim, ó. Ó, o mar tá ruim, feio. Só que se tivesse isso na frente de casa, eu ia ficar o dia inteiro na água. Sem ninguém, um metrão, tipo, mais ou menos abrindo. Mas não tá ruim não, Sérgio, mano. Tá horrível, mano. Tá ruim, né? Tá horrível. Olha onde tá que o Jessé pegou. A boca do cara. Caraca aí. O Jessé já tá na água ali pra fazer a batera. Nossa, a bomba. Mas não baixa nunca aqui, cara. Louco pra pegar uma marolinha. Não baixa de dois metros, mano. Cara, desanimado. Eu vou assim E venho assim Eu vou assim E venho assim Quando é grande, é grande, é grande, vira. Porque quem vai de não, não chega, não. Não chega, não. Porque pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim, assim. Um dia assim, vira. Um dia assado, vira. Um dia assim, tuturutinindo, tigurutricando. No turutinindo, tigurutricando. No turutinindo, tigurutricando. Por que quem vai de não, não chega, não. Chega, não, não. Chega, não, não. Chega, não, não, não. Chega, não. Porque é pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim, assim. Eu vou assim Cantar, 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 tu irá E venho assim Cantar, 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 cant e encomende sua peça. Coisa nova chegando aí também e vamos que vamos, parceiro. Como é que tá o day hoje? Tá bonito, marola da peste, mas bonito. Você gosta, né? Gosta. Gosta, tá bom, né? Quem que não gosta da marola? Quem que não gosta de ponte pequena? Me fala. Fui encomendar umas pranchas lá no Eri Caracal e aí tinha essa prancha aqui que ele tava pra pegar emprestado pra testar. Falou pra dar uma testada aqui e ver o que eu acho. Tá parecendo muito divertido. Perfeito pro dia de hoje aqui, que tem meio metro direitinho. Vamos dar uma brincadinha. Cara, quando eu me aposentar e parar de competir eu acho que eu vou ter mais biquilha do que triquilha no quilo. É tipo ou prancha pra tuba ou biquilha. A diferença é a velocidade é diferente, a prancha é mais solta assim, mas ela é mais sensível também. A triquilha eu acho que é mais fácil do surfar assim a biquilha se tu bota muita força se tipo de funda ela desgarra um pouco sabe? Então tu tem que trocar de borda pra borda assim bem certinho pra conseguir fazer um surf bom com ela. Acho que eu me divirto bastante sufar. Comecei a sufar há pouco tempo com biquilha. Shapeei uma com areia e tal. Aí tem alguns tipos mas não tenho muita experiência ainda com muitos tipos de fiche. Mas essa aqui tá bonitinha. Minhas medidas boas pra mim talvez um pouquinho grossa demais pra mim. mas é legal. Já vai lindo. É maneiro. É assim maneiro. Vou pegar mais um dinheiro ali com ela. O Bilão ganhou de prêmio num programa de televisão. Uma passagem pra comer pelo Brasil tudo de graça. Seus amigos sempre lhe falaram em pratos típicos. Desmaiou e foi levado para o camarim. Uns juravam que era apendicite, outros diziam que era rim. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém, ninguém, ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. E o comilão foi acordado pela produção. Com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Comeu, comeu. Um mero escomiado, desfalcando a exportação. Desmaiou e foi levado para o camarim. Uns juravam que era apendicite, outros diziam que era rim. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém, ninguém, ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. E o comilão foi acordado pela produção. Com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Comeu, comeu. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Comeu, comeu. Piano play. Com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Comeu, comeu. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Comeu escomiado, desfalcando a exportação. Marolinha. Marola boa. Ruim, mas tá bom. Gostosinha. Um pé de onda. Não sei como é que eu consigo andar. 105kg. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Pô, ficou um pouquinho de nada grande pra mim só. Tipo, grosso. Se fosse um pouquinho mais... Um pouquinho de nada mais estreito, acho. Tipo, é 20 e meio, se fosse 21 quartos. Fica perfeito, acho. Sabe, algumas ondas assim, aí fica um pouquinho lento, mas... Bem boa. Tchau, tchau.